Fala Caleb, boa tarde pra você, valeu, muito obrigado, realmente foi bacana contar a história do Gigantão das Avenidas, daqui a pouquinho inclusive a gente tem uma curiosidade bem interessante sobre a casa do marinheiro. Ótima tarde pra todo mundo, a gente já começa falando do Marcílio Dias que retomou os treinamentos essa semana pensando na volta do campeonato catarinense e crescem claro as especulações de que um camisa 9, um atacante deve pintar no Gigantão pra sequência dessa temporada. A gente separou alguns candidatos, vamos a eles? O David Batista que fez uma boa Copa Santa Catarina em 2019, cara de área, centroavante de referência que tá lá no Taubaté em São Paulo, é um dos especulados pra pintar novamente no Gigantão das Avenidas. Boa parte da torcida gosta muito do David Batista. Outro nome é o desse rapaz aí, o Hélio Paraíba, aquele mesmo que foi muito bem no Brusque e que hoje tá mais discreto quando o assunto é gol, jogando no Cianorte do Paraná. Dois caras experientes, centroavantes, estilo de área, matador e que chegariam pra titularidade, né? Já que o Roberto Pitcho ainda não se firmou nesse time do Moisés Egger. E além desses dois, pintou mais um candidato, o Michel, 31 anos de idade, que marcou quatro gols no Campeonato Gaúcho desse ano, principal destaque do São Luís de Juiz. O atacante tem passagens em vários clubes do Rio Grande do Sul. A chegada do Michel teria estureado um pouco porque um clube paulista também teria mostrado interesse no jogador, mas segundo a minha fonte, que é muito bem informada, muito bem relacionada, o Marcílio ainda tá no páreo e quem sabe o atacante pode ser anunciado ainda essa semana pelo Marcílio Dias. É esperar pra ver, a gente sabe que no futebol a coisa é muito dinâmica, rola muito, muda muito, mas essa semana pode pintar sim o anúncio oficial de um camisa nove pra sequência do marinheiro no Campeonato Catarinense e também na Copa, na Série D do Campeonato Brasileiro, Copa Santa Catarina. Quem sabe não tem esse ano. Ontem a gente mostrou aqui, como o Caleb falou, uma matéria especial em homenagem ao nosso gigantão das avenidas, a Casa Centenária do Marcílio Dias. E na internet tá rolando um projeto de reforma do estádio. Claro, não tem nada a ver com o clube, nem é oficial, mas sim uma ideia bem bacana que surgiu de um arquiteto, sabe de onde? Lá de Belém, no estado do Pará. Pela internet eu bati um papo com ele sobre esse projeto. Olha só que legal. A criação do estádio surgiu a partir de ter visto imagens do clube pela internet, pelas mídias, onde a arquibancada sempre estava lotada, as cores do clube bem representadas. Então decidi fazer uma pesquisa sobre o Marcílio Dias, seu estádio e sua cidade, Itajaí. Então vi que o clube tinha potencial para receber uma estrutura maior que suportasse sua torcida, e sempre lotas e estádios. E sobre o projeto, a gente alongou a arquibancada das cadeiras para os lados e também para próximo ao campo. A arquibancada, a outra arquibancada lateral, chegou mais próximo do campo e a curva da arquibancada de trás do gol foi retirada para dar espaço a uma arquibancada maior, com maior capacidade e também com banheiros, com bares. E a mesma arquibancada também foi criada atrás do outro gol, então ficaram quatro setores no estádio, todos com rampas, com acessibilidade para cadeirantes e cobertos também. Agora os estádios seriam todos cobertos. Essa seria a ideia de projeto. Meu nome é Denisson, sou de Belém. Eu crio projetos de estádios, faço estudos para clubes que têm sua praça esportiva com capacidade de melhorias, que necessitam melhorias. E é isso. Um abraço. E viu como é bacana a festa da torcida marcilista? Chegou lá em Belém de Pará, através da internet. O Adenirson conheceu o Marcílio Dias e fez esse projeto. O estádio dele, aí para 16 mil torcedores e ficou bem bacana, né? Quem sabe num futuro próximo, né? Deixei assim o torcedor, só com água na boca, vendo essas imagens bem legais aí do Gigantão das Avenidas. Quem sabe para o futuro. Olha, no Rio de Janeiro, a Federação Estadual aprovou a retomada do Campeonato Carioca já nessa semana. Com Flamengo e Bangu jogando sem público na próxima quinta-feira. No entanto, esse retorno depende da autorização, daí de autoridades de saúde no estado e também no município. Lembrando que o Rio de Janeiro é um dos estados mais impactados pelo coronavírus, com mais de 7 mil mortes. Por isso que o Fluminense e também o Botafogo, que a gente está vendo nas imagens, são contra a retomada do Campeonato nesse momento. Falariam aí um retorno no mês de julho. Inclusive, não voltaram aos treinamentos e devem ir até a Justiça para impedir essa volta do Campeonato Carioca. Com certeza, vai dar muito pano para a manga essa história do retorno do Campeonato Carioca de Futebol. Agora a gente volta para Itajaí e muda de modalidade. Vamos falar do handebol, que está aproveitando a parada causada pela pandemia para manter a forma? O técnico Drian fala sobre os trabalhos que acontecem nas praias aqui da nossa região. Fala aí, professor. A gente está tentando trabalhar com o maior cuidado possível, pois precisamos começar o mais rápido possível, porque aquilo que foi planejado para se fazer em 10 meses, a gente vai ter que fazer em 4 meses. Então a gente está tentando melhorar a condição física dos nossos atletas, fora da quadra, para quando a gente voltar para a quadra, a gente poder se focar especificamente na parte técnica e tática. Um grande abraço. Obrigado pela força que vocês sempre dão para nós aí, apoiando. E quem puder comprar a máscara da gente, a gente está vendendo máscara aí também. Um grande abraço. Isso aí, está todo mundo se adaptando, se virando como pode também. Valeu.